Tá procurando games em mídia digital de PS3, PS4 e Xbox One? Passa na Kratos Games, link na descrição. E se caso você quiser os melhores produtos de PC e acessórios, você só encontra na GearBest, links também na descrição. Galera, depois de falar dos ganadões do Resident Evil 4, vocês pediram bastante aí nos comentários pra falar dos outros inimigos também. Bom, eu sou o Emineste e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E chegou a vez de falar do Del Lago, do Verdugo e dos demais monstros do game. Lembrando que eu não vou falar de alguns chefes como o Salazar, o Krauser, o Mendes e o Sadler, porque eu já falei deles em outros vídeos, então eu vou falar só dos inimigos mais comuns. Mas antes, inscrito em MFoda, deixa o like no início do vídeo e se inscreve no canal, hein? Então, sem mais delongas, bora! Vamos começar a falar dos Colmilos ou Colmilos, eu não sei como pronuncia isso, beleza? Mas perdoem o Emineste. Eles são os famosos cachorros infectados, que no caso aqui são lobos. A seita usou lobos como cobaias nos seus primeiros experimentos com Las Plagas. Eles se tornaram agressivos e ao sofrerem dano, a plaga pode ficar exposta, assim como um ganado normal. Tem o Garrador. Ele é um ganado que recebeu uma espécie diferente do parasita, que deixou ele mais forte e mais resistente. Durante a implantação da plaga, seus olhos foram costurados para limitar a sua vontade descontrolada de matar. Apesar dele ser cego, sua audição é mais aguçada e ele não sente dor em praticamente todo o corpo, menos nas costas dele, que é onde fica a plaga. Ele também usa garras afiadas, que causam um grande dano e um capacete de ferro na cabeça. Tem também o Del Lago, que é mais um dos experimentos da seita. Eles usaram uma salamandra como hospedeiro do Las Plagas. O resultado foi isso aí que vocês estão vendo na gameplay de fundo. O monstro gigante e perigoso que se alimenta de cadáveres humanos. A plaga reagiu tanto dentro do pequeno corpo da salamandra que várias mutações aconteceram e, por isso, ela cresceu desse jeito. Noviestador, que nome estranho, cara. Ele é um outro experimento da seita, que envolvia humanos infectados com Las Plagas, que também receberam genes de insetos. Olha que insano! Eles não gostam da luz do dia e, por isso, são geralmente encontrados em locais escuros. Obviamente, né, Minest? Nem precisava falar isso. Eles nunca andam sozinhos, você encontra sempre o enxame deles e existem alguns tipos. Alguns podem voar e outros podem ficar invisíveis. Armaduras. Eles são parte de um experimento que permitia a plaga crescer sem o hospedeiro vivo, só que essa não é uma forma ideal de propagação. Dentro da armadura, elas permaneceram dormindo para conservar energia enquanto elas esperam o momento certo para crescer e se desenvolver, encontrando assim um hospedeiro ideal. Apesar de se movimentarem como humanos, essas armaduras são mais desajeitadas e é necessária uma boa estratégia para derrotá-las. El Gigante é uma experiência fracassada da seita. As cobaias humanas receberam lá as plagas, mas por causa de um procedimento desconhecido, eles cresceram dessa maneira, ficando muito mais fortes e brutais. No entanto, eles perderam completamente a capacidade de raciocinar. Seu ponto fraco é o mesmo que o Garrador, que é a plaga que fica nas suas costas. Mas, para ela aparecer, eles precisam levar uma caralhada de tiros e muitos danos no seu corpo. Regenerators, que são os meus favoritos. Regenerators, eles são os últimos experimentos da seita. Eles usaram uma plaga tipo 5 em humanos. Eles receberam esse nome por causa das suas capacidades regenerativas. Eles podem até mesmo recompor membros perdidos. Seu ponto fraco são as plagas que estão dentro do seu corpo e só podem ser vistas usando o infravermelho. Você só pode matar um Regenerator matando essas plagas que ficam dentro do seu corpo. Ou usando armas explosivas, como lança-granadas e tals. Sobre sua aparência, eles são grandes, podem chegar a mais de 2 metros de altura. Eles possuem também dentes afiadíssimos e garras nas pontas dos dedos. Existem outro tipo de Regenerator, que são os Iron Maidens. Eles são Regenerators modificados com o objetivo de criar uma bow ainda mais forte. Eles foram produzidos na base subterrânea da Ilha da Seita e podem se regenerar, assim como os Regenerators. A diferença é que várias agulhas podem crescer e se retrair nos seus corpos, que eles usam para matar suas vítimas. Verdugo. Eles foram criados usando o DNA humano com o de insetos, implantado junto com o parasita. Eles são os guardas do Salazar e escondem sua aparência com grandes mantos que eles usam por todo o corpo. Depois que o Leon sobrevive às armadilhas criadas pelo Salazar, ele fica putaço e envia um deles para derrotar o protagonista. Aí sim, sua verdadeira forma é revelada. Sem o manto, eles ficam muito mais ágeis e eles também são bem inteligentes e capazes de obedecer ordens. Além disso, eles são bem violentos e podem se esgueirar em alguns locais para atacar de surpresa. Depois que o Leon mata o primeiro, mais à frente o Salazar se funde com o segundo para se transformar num monstro gigante. O 3 é o experimento mais macabro da seita. Eles usaram simplesmente DNA humano, de répteis e de insetos, junto com a plaga também. O resultado foi uma quimera forte e resistente, apesar de não ter tanta velocidade assim. Esse bicho é horrível, cara, e pode até mesmo se enterrar na terra para se esconder. E, Mnest, você não vai falar do próprio Las Plagas, não. Eu vou falar sim, galera, mas num vídeo específico, ok? Mas voltando aqui, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito. Se inscreva clicando naquele botãozinho vermelho de se inscrever e ativem o sininho que está do lado dele. Assim vocês vão receber mais vídeos do canal, beleza? Não se esqueçam também de me seguirem nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!